Olha o setup monstro do... Brincadeira, né? O setup mais simples possível Um monitor branco ainda, cara Quem usa monitor branco? Mas, gente, aqui é legal Deixa eu afastar o mic, ó Esse daqui é o meu mic Uou... E é isso, mano Não tem nada muito de especial, não, no setup O pessoal fica pedindo pra mim mostrar, mas... É basicamente isso O certo era eu ter gravado desse ângulo aqui Que ia pegar bem melhor, né? Se eu for fazer outra vez um vídeo assim, eu arrumo Fala, meu irmão Ai, 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 ai Hoje eu vim trazer um videozinho com a câmera gravando a minha mão E tá tudo rosinha Calma aí que eu vou deixar mais rosinha ainda Mano, será que esse daqui vai zoar a câmera? Eu acho que vai, deixa eu abaixar Teclado todo coloridinho Ih, caraca, mó legal, né? Alguém me ajuda, por favor, velho Jogar college não tá me fazendo bem Não tá, não... Não tá, velho Não dá Eba, rosinha Legal Até o microfone rosinha Não, o microfone é vermelho Caraca, o celular autônico foi mal Esse vídeo eu vou ter que gravar ele bem rápido Porque não tem muito espaço no celularzinho ali Deixa até procurar uma partida logo Se não, bastante gente perde pra mim fazer Vídeo com um handcam, assim Caralho É, aparentemente os caras já sabem que sou eu na partida Então vão dar a alma, né? Mas beleza Nossa, o que que tá acontecendo, velho? Caraca, minha sensibilidade tá muito estranha Tipo, eu jogo com a sensibilidade alta pra caraca Eu abaixei um pouco ela pra... Pra dar pra ver eu fazendo algum tipo de movimento no mouse Se não, caso contrário, não... Não faz movimento nenhum, saca? Nossa... Os únicos movimentos extras que eu faço são Depois que eu dou um tiro, assim Eu gosto de dar uma... Tá ligado? Uma estilizadinha Eu não faço ideia de quanto tempo a bateria do celular vai aguentar, saca? Nossa, saca que hitmarker injusta na moral De novo, velho? Que que tá... Mano... Ai, ai, mó paz Pensa que esse código não é um dos melhores pra mostrar nada, né? Porque... Você cai nas partidinhas que, pelo amor de Deus, velho Muita paz apenas Eu não sei se vai dar pra mostrar o meu... Meu teclado também Caraca, por que que eu tô dando tanta hitmarker, velho? Não sei se vai dar pra mostrar o... Teclado, tá ligado? Porque... É... Ó, clipzinho Nossa, da onde que esse cara tava, velho? Ah, beleza, nada demais Nada demais Tomei um chutado porque eu fiquei meia hora tentando achar um ângulo mais ou menos bom, sabe? Porque... A câmera não é das melhores e... Ninguém tá... Ai... Ai... Mas fora isso tá... Na paz do senhor Eu deixei tudo roxinho assim pra combinar bastante com a sniper e etc... Eu gosto dessa cor, velho Não sei porquê, mas eu gosto muito dessa cor assim Roxo... Claro, misturado com roxo escuro fica... Sei lá, mano... Me agrada A partir já acabou mó rápido Eu tô com medo de bugar porque eu tô gravando direto, sabe? Sem parar de gravar nos loads E geralmente quando acontece algum load no jogo, dá uma sobrecarga no HD e fica todo bugado o áudio e provavelmente tudo isso que eu tô falando tá todo errado e... Agora que eu vi que meu mic tá todo torto, né? Velho... Pra quem pede a classe de sniper... Todas as minhas snipers tem essa mesma classe Último cano... Oloforte... Eu gosto de usar essa empunhadura aqui pra ter mais movimento Primeiro carregador e... Atira serpente E tá buscando uma partida com 200 de ping Porque... Eu podia ter pego um dia que eu tô mais de boa, né? Pra gravar o videozinho, mas não Pega o dia que eu já tô... Estourando já de... Pro ódio, mano Ai ai... Ai ai... Tô todo peludo, né? Credo... Velho... Não acredito, mano... Ai ai... Eu caio... Mano... Beleza... Olha isso, cara! Que jogo legal! Eu entrei na partida acabada e tá passando a face... A... Aqui o cano... Toda torta... Tudo errado, velho... Eita... Que legal, mano... Ah, esse daqui é o mouse que eu uso... É o... G203... Bonitinho até... Só que ele não... Eu sinto que minha mão é... Pequena pra ele... Sei lá, mano... Não sei dizer... Olha meu dedinho como que eu jogo... Meio que quebrei ele lutando boxe... Quando eu lutava boxe... Aí... Tá passando o load do mapa... Provavelmente vai cortar tudo que eu falei, mas... Tranquilo... Ele meio que dobra fácil, sabe? Aí eu seguro o mouse assim... É... É meio estranho, né? Eu mostrei pro... Pro meu amigo e ele ficou tipo... Mano... Como que tu faz isso com o dedo? Aí eu tentei fazer com a mão esquerda e não vai não, mano... Vai spawnshot... Tá ligado? Tipo... Todos os movimentos extras que eu faço... Que até que dá uma rimadinha assim... Isso porque eu tô com a sensibilidade... Mais baixa, né? Nossa... Aí tipo... Se eu for dar um 360... Deixa eu ver... Com essa sensibilidade eu acho que... É... Até que dá uma rimada e não deu... Não deu 360 inteiro... Pã... 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 Que que é isso? Caraca, velho! Seria top se as partidas não parecessem ranqueadas, tá ligado? Toda hora assim... Ia ser bem gostosinho... Até que eu acho que tá dando pra ver algum movimento, né? Na minha mão... Que sensibilidade que eu coloquei agora? Deixa eu ver... Tá no 18... Eu jogo tipo na 25, tá ligado? Aí eu mexo a mão assim... Pra fazer os... Os quickscope... Pra... Fazer as coisas e num... Na câmera não tava pegando nada de movimento... Caraca, esse maluquinho tá... Dando a alma... Hum... A minha alma... Nossa, eu odeio essa música... Você é louco, velho! As partidas... Mano, as partidas tão parecendo o final de campeonato, tá ligado? Tá muito gostoso de jogar... Muito gostosinho assim... Hum... É, ó... Esse mousepad aqui... Mousepad duro, tá ligado? Sempre tem que dar uma limpadinha porque a mão fica tipo... Suando nele, saca? E... Atrapalha o rastreio do mouse... Mas fora isso é muito bom, cara... Tipo, depois que eu comecei a usar esse... Hardpad assim... Eu não consigo mais jogar com mousepad normal... Porque ele desliza muito bem assim... Tipo... Nossa... Muito bom, velho! Beleza... Ai, ai, cara... Ai sim, velho! Lenda! Nossa... Caraca... Eu tô meio curioso pra ver como que fica esses... Essas flicadas que eu dou, sabe? Esses drag shots... Porque é uma parada que eu nunca olhei... Só que tipo, também vai estar bem exagerado os movimentos... Porque eu abaixei bastante sensibilidade... Hum, moza! Tinha um pouco de barriga... Tomara que dê pra enquadrar direitinho o... O... O teclado... Pelo menos um pouco do teclado, sabe? Não, porra! O... Caraca, esse maluconeiro! Tipo, eu não posso jogar com essa sensibilidade muito baixa Porque eu percebo que eu começo a virar o mouse de lado Assim, eu não sei se vai... Minha mão deve estar cobrindo tudo o mouse, né Tipo, quando eu vou dar uns movimentos mais fortes Eu acabo virando ele de lado assim E o sensor desse mouse, ele tá aqui assim Nessa distância, ele já não reconhece Eu posso fazer assim que ele não reconhece Só reconhece bem coladinho Aí meio que perde o track, tá ligado, do mouse Mas é, mano, eu acho que vai acabar a bateria do celular Se já não acabou, deixa eu até olhar aqui Nossa Ó, isso daqui é um setupzinho brabo Só que não Espero que vocês tenham curtido o videozinho É nóis Então, vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau